Você tem três minutos? Você tem três minutos para falarmos sobre a luta pela igualdade e combate ao racismo? No dia 13 de maio, o sindicato fez um debate sobre a situação da população negra no país. Vieram debater aqui conosco a Rosina, o Edson e o Ramatiz. Após o debate, fizemos uma atividade lúdica com a lavagem da estátua do zumbi de Palmares, que fica aqui na Praça Antônio Prado. Assista aqui no link abaixo o debate que nós fizemos aqui no sindicato. Dados do IBGE PNAD de 2017 mostram que dos 13 milhões de desempregados no país, 8 milhões eram negros ou pardos, ou seja, 63% dos desempregados são negros ou pardos. A Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar 2017 também apontou que o rendimento dos trabalhadores pretos ou pardos era de R$ 1.531,00, enquanto de trabalhadores brancos eram de R$ 2.757,00. O setor bancário também reflete-se a desigualdade entre os trabalhadores. O último censo que a categoria bancária fez em 2014, censo esse que será repetido agora em 2019, que estamos discutindo aí na mesa de igualdade de oportunidades, o setor bancário também reflete essa discriminação. Os negros são apenas 3% da categoria e os pardos apenas 21%. Esse percentual não reflete o mesmo percentual da população negra e parda do país. E os negros recebem apenas 87% do mesmo salário que os brancos recebem. E quando fazemos esse recorte de gênero, as mulheres negras recebem em média 68% do mesmo salário dos brancos. Realmente o setor financeiro ainda está muito longe de ter uma igualdade de raça dentro da categoria. Em 2019, o censo será refeito. Foi uma conquista dos trabalhadores refazer esse censo para sabermos se avançamos ou recuamos em questões de raça. Nesse censo também, saberemos se recuamos ou avançamos nas questões de inclusão de gênero, de orientação sexual e também das pessoas com deficiência. A população negra também é a maior vítima de homicídios no país, segundo o Atlas da Violência 2018. Enquanto os negros são 54% da população, elas são 71,5% das vítimas de assassinato. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídio de indivíduos não negros, brancos, amarelos e indígenas diminuiu 6,8%, enquanto a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1%. E no país, vemos muitas pessoas, inclusive o nosso presidente da república, dizendo que não tem discriminação de raça, que nós somos uma sociedade sem nenhum tipo de discriminação pela sua cor. Queremos que a população negra seja realmente empoderada no país, para que a discriminação de raça não exista mais na sociedade. Música Música